De volta com Taroba Esporte, agora meio-dia e 51. Três jogadores da equipe de vôlei masculino da AABB Cascavel foram convocados para a Seleção Paranaense Sub-18. Os três jovens atletas vão participar de um período de treinamentos e a meta é representar o Estado numa competição nacional da modalidade. Davi Farina, 15 anos, posição central e 1,88 de altura. Arthur Henrique, 16 anos, joga como ponteiro e oposto e tem 1,85 de altura. E João Eugênio, também 16 anos, posição levantador e 1,78 de altura. Ficou claro que os três são jogadores de vôlei da equipe da AABB Cascavel. Mas os três jovens atletas têm outra situação em comum. Eles foram convocados para defender a Seleção Paranaense de vôlei Sub-18. Os três vão participar de um período de treinamento no Círculo Militar em Curitiba no próximo fim de semana. A viagem dos três vai ser nesta quinta-feira. Antes disso, os jogadores fizeram treinos em dois períodos para que possam chegar preparados para a Seleção. Aliás, os três têm outra situação em comum. Foram convocados pela primeira vez. Primeiramente, é uma nova experiência, querendo ou não, primeira vez convocado. Por mais que seja fruto dos esforços que a gente tem com a equipe e tudo mais, a gente está sempre tentando melhorar e agora aproveitar essa oportunidade para ir mais alto no vôlei. Ah, e para mim foi um sonho, porque a gente treina, rala dura aqui dentro de quadra e é bom quando a gente ganha uma oportunidade dessa. A convocação dos garotos de Cascavel não foi por acaso. No ano passado, os três foram vice-campeões paranaenses na categoria. Desde então, havia a possibilidade para este chamado. Foi uma notícia que a gente já esperava, conforme o nosso trabalho do ano passado. A gente trabalhou muito, muito duro o ano todo, para a gente poder ir bem nos campeonatos e assim ser convocado. E está sendo, no caso, uma experiência incrível e eu espero que dê tudo certo lá. Boa notícia também para o vôlei masculino de Cascavel e pelo reconhecimento pelo bom trabalho nas temporadas anteriores. A gente fica bastante contente, porque o trabalho que eles fazem no dia a dia é um reconhecimento. Então, essa situação é o reflexo do trabalho deles, que já vem de anos. A maioria deles trabalham já há três anos com a modalidade e agora está o espelho do que eles fazem todo dia. Em Curitiba, os três meninos vão ter um outro desafio. Eles vão participar de dois dias de treinamentos e a meta é confirmar a presença na seleção paranaense definitiva, que vai representar o estado no Campeonato Brasileiro de Seleções de Vôleibol, que vai ser disputado em Saquarema, no Rio de Janeiro. Essa seletiva é o seguinte, são 21 jogadores e eles vão fazer os 12 melhores atletas do estado para representar o estado na competição brasileira. Quando a gente cita por aqui que Cascavel é mesmo celeiro de atletas, está aí, ó. Mais uma representatividade para a nossa cidade em modalidades esportivas, dessa vez no vôlei, em competições oficiais, né? E aí Obrigado.